oi pessoal mais uma novidade para mostrar pra vocês lembra que tinha duas galinhas chocas aqui no sítio então olha quanto pescoço empelado chocou os pintinhos nasceram faz duas semanas na verdade mas a gente não tinha vindo para o sítio aqui ainda e agora a gente veio já quis gravar logo para mostrar pra vocês muito bonitinhos bastante pescoço pelado esses pintinhos são de galinhas aqui do sítio mesmo agora eu vou tentar achar onde está outra galinha com os pintinhos para mostrar pra vocês que daí são pintinhos lá da nossa casa do galo xerife com as nossas galinhas de lá e ela e também nasceu né então vou tentar achar para mostrar pra vocês olha só que tropinha ó e aqui está os pintinhos dos ovos que vieram lá da nossa casa são os filhos do nosso galo xerife com outras galinhas das nossas galinhas né mas a gente não sabe certinho de todos esses só um que nasceu pretinho ali ó ó e aí ó e aí ó e aí É isso aí pessoal, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de vídeo das nossas galinhas, deixe aqui nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram, que é arroba Campeiro Coração. Minha cabeça pra fora aqui, gente. Oi pessoal, tudo bem? Pra quem tanto perguntou, cadê os pintinhos que a Piu Piu tava chocando, estão aqui. Esse grandão, que era um ovo de uma galinha, e os dois lá atrás. Esses dois pequenos são dela, né? Sim. São da Piu Piu com o galo vermelho, né? Sim. Aqui, deixa eu mostrar. Vocês tão num lugar bem ruim pra eu filmar vocês. Vamos ver se eles vão lá pra frente pra eu pegar melhor pra vocês. Ali, ó. Nossa, eles tão muito bonitinhos. Um bem diferente do outro, né? Um pescoço pelado. Ai, ali embaixo. Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Tão magracinha. Os banquinhos ali na caixa, viu? Sim. Aqui, ó. Um bônus. O que nunca aparece. Tadinho. Levou uma costa de outros gatos dali agora, na caixinha. Tadinho. Tadinho.